Olá meus queridos, hoje estamos aqui no restaurante Bom Bom, como é que se chama o... Como é que se chama? Bom 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 Bom, estamos aqui no Mauro e Benite, que é um fadinho, um coqueiro, um buqueiro, um buqueiro, um buqueiro, um buqueiro O cara de quem está comendo? Mas é um pouquinho ardidinho Como é que é? Um pouquinho ardidinho? É um pouquinho ardidinho E é aquele tema, você escolhe lá o prato e depois o rapaz faz lá na chapa O alvo que a gente aqui custa durante o dia custa 12 dólares O que é um valor bom, bem razoável para você comer à vontade Detalhe que crianças com até 3 anos com a mentira Então é o Eric que fez o plantão dele, né Eric? Também tem arroz, né? O bom da comida na Mongólia é que é um prato assim, bem variado de conteúdo, né? E é gostoso, eu acho que é bom Aqui é o prato, você escolhe a comida que quiser, né? Tem as carnes, né? Os vegetais, os macarrões, os macarrões O que a gente tá escolhendo? Tá bonito Bonito, pegou um pouquinho, ela tá descrédita Não, aqui eu posso comer várias vezes Ah sim, eu posso comer aqui os vegetais e aqui vários tipos de molho, né? É, eu tô pegando só um molho por enquanto com alho Pra ver, né? Pra saber o gosto de cada um Aqui o nome dos molhos E aí ela vem, deixa o prato dela aqui Qual é o nome da mesa? Dez Você tem que anotar o nome e a mesa Você tem que anotar o nome e a mesa E aí o rapaz pega na chapa lá E aí você deixa aqui Não tem queое a mesa E aí eu te pego Especial É o rapaz pega algum Eu te pego Agora eu te pego Já eu te pego Especial Especial Têm Têm Especial E Daqui a pouco a Bira pronta, a moça traz o ativamento. E o Eriquinha já tá mandando ver. Aqui tá a Fabiana. O bom é que dá pra saber um prato muito folgado, né? Que põe. Sinatra, selva... Bom bouchon. Bom bouchon. Que bonito, que beleza. Que maravilha. É um prato bonito, né? Muito bom. Como faz na chapa, tem um sabor diferente. Eu coloquei um pouco de abacaxi no meio dessa vez. Ficou bom também, deu uma combinação boa. Ficou bom. Recomendado, viu pessoal? Ficou bom, né? Muito bem, estamos agora no round 2. Observem. A Fabiana tá aqui no round 2. E tem uma dica interessante pra vocês. Que a gente percebeu. Tem que colocar bastante molho, tá? E isso dura vários tipos de molho. Porque é isso que vai dar um sabor. A Fabiana a primeira vez não colocou. Tem que ser de estresse, pegar um molho só. Tem que estar foda. Não, mistura mesmo. Não tenha medo de misturar, porque vai que tá gostoso. É uma mistura que sempre combina, né? Então vamos lá. Falando dois aqui. A carne bem fina, olha só. Como ela fica totalmente cozida. Eu tô de regime. Calma, mas a Fabiana me convenceu a vir aqui hoje. Olha aqui a carinha dela. Eu tô de regime. Mas a Fabiana me convenceu a vir. Então vou ter que abrir uma recessão e quebraria o regime por hoje aqui. O senhor Eric é um autêntico filho de Dmitri. Vocês lembram do tamanho do prato dele, né? Olha aí. Olha aqui. Comeu tudo, rapaz. As pessoas não acreditaram. Inclusive ele não paga. Eles vão mudar a regra aqui do restaurante. É criança de até três anos não paga. Menos do Eric. Vou colocar essa cláusula, né? Como vocês sempre gostam de saber o preço, né? O que pagamos aqui. Pagamos pelos dois rodízios. Deu 25 dólares ao todo. O Eric não pagou. Então deu 25 dólares. Isso já com o imposto, né? Eu acho que vale a pena. Muito bom. Barato. E a gente come bastante. Bom, é isso pessoal. Gostaram do vídeo? Jairinha. Inscreva-se no nosso canal. E compartilhe o vídeo, né? Sempre bom. E comenta o que acharam. Valeu. Até a próxima.